Dados do Departamento Estadual de Trânsito aqui do Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS, mostram, gente, uma diminuição na emissão de CNH, mas em relação à procura pela habilitação, teve um aumento. Quem tem as informações agora, direto de Campo Grande, é a Ingrid Rocha. O número de CNHs emitidas em 2020 em Mato Grosso do Sul teve uma redução se comparado com 2019. Em 2019, foram emitidas 28.773 CNHs e, em 2020, o número caiu para 23.266 emissões de CNH. Segundo a diretora de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul, Lina Issa Zainab, essa diminuição é devida à pandemia do novo coronavírus, que suspendeu os prazos e também os atendimentos por um período. Ainda de acordo com a diretora, teve aumento no número de procura por CNH em Mato Grosso do Sul. Em 2019, a procura foi de 38 mil. Foram 38 mil processos protocolados pelo DETRAN de Mato Grosso do Sul. Já em 2020, esse número foi superior a 47 mil. A maioria das pessoas que procuraram fazer a primeira habilitação são jovens com idade entre 18 e 25 anos. Vale destacar que o prazo para concluir o processo de CNH está suspenso em todo o país. O CONTRAN publicou a medida e, por enquanto, o prazo continua suspenso. No ano passado, o prazo para tirar CNH saiu de 12 meses para 18 meses. Mas em setembro, devido ao cenário da pandemia da Covid-19, o CONTRAN decidiu suspender os prazos. Ou seja, quem começou o processo de CNH em 2020 não tem um prazo final para terminar o processo de habilitação. Obrigado. Obrigado.